Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje venho com uma opinião de uma novidade, nomeadamente da cultura, e foi um livro que eu primeiro estranhei e depois entranhei. Porquê? Porque este livro, eu não sabia quando fiz o pedido à editora que este livro era escrito em versos e poesia, e então eu apresento-vos aqui Do Outro Lado do Mar, de Elisabeth Azevedo, autora que tem dupla nacionalidade, americana e colombiana, e nós vamos ter aqui estes dois mundos, digamos assim, duas irmãs separadas por estes dois mundos, em que as duas unem o mesmo pai, e elas estão em cada lado do oceano. E então é aqui que, após uma morte, nomeadamente do pai, eu acho que posso dizer isto, que a nossa Caminho, acho que é assim que se diz, que está na República Dominicana, à espera do pai, no aeroporto, que chega lá e vê um montão de pessoas a chorar, e ela sem saber o que é que se passava ali. Em Nova Iorque, temos a nossa Yara Geral, deve ser assim que se diz, que está na escola a fazer a sua vida, pronto, é aluna, elas também são miúdas, têm ambas 17 anos, e têm ali separação de meses. Ela é chamada ao gabinete da direção, e a mãe está lá já chorosa e tal, e é quando lhe dão a notícia que o avião do pai morreu. E é aqui com esta queda deste avião, que a autora faz aqui uma homenagem ao voo 587, salvo erro, que a 11 de setembro de 2001, ia de Nova Iorque para a Colômbia. Muitas famílias estavam a regressar a casa, e então ele desprestou-se nesta altura, e então é aqui através deste feito que a autora fez aqui a homenagem, e que realçou que, trazendo aqui um bocadinho de fatos aqui para a história, que com a queda aqui do avião, aqui destas duas miúdas, que muitos segredos vai-se revelar, nomeadamente que o pai tinha duas famílias, e uma não tinha conhecimento da outra. E então é aqui através de diversos que nós vamos acabar por ler e conhecer tanto uma parte como a outra, tanto os sonhos de uma como da outra. Por um lado temos uma rapariga muito humilde, e que sonha alto, e espera um dia ir para a melhor faculdade de medicina de Nova Iorque. Temos por outro lado outra miúda que é uma mimada, está rodeada de luz, é uma chiquérrima pinderca, pronto. Mas nem tudo o que parece é, porque esta miúda também me deu assim uma chapada de luva branca, por assim dizer. Porque eu pensava que ela ia ser mais arrogante, ao conhecer a irmã e tudo mais, e pronto, de certo modo surpreendeu pela positiva. Mas como eu estava a dizer, este livro vai ser feito todo em diversos, como estávamos a dizer. Vai ser nos dado a conhecer tanto a realidade de um lado como do outro. Elas acabam por ver que certas alturas, digamos assim, o pai tinha dupla vida e passava hora uma temporada num lado, hora uma temporada no outro, hora depois ia para o outro lado, hora ia para o outro. Ou seja, de certo modo sempre acompanhou. Posso também dizer que uma das miúdas perdeu a mãe muito, muito cedo, enquanto a outra tinha a mãe e tinha os luzes todos. E o que é que eu posso dizer mais? E é que enquanto estas duas miúdas se encontram, que elas vão acabar por, pronto, já há um funeral para fazer e tudo mais. E é por esse motivo que elas acabam por se encontrar, por se conhecer. E é aqui que, de certo modo, quando há este reencontro, este conhecimento pessoal com estas duas miúdas, que me chegou aqui um bocado. E eu posso-vos dizer que este livro também surpreendeu-me muito. Porquê? Porque eu não sou aquela pessoa, aquela leitora de ler poesia. E depois, eu ao ler, acabei por surpreender-me muito nesse sentido. Ou seja, acabei por me tornar aqui uma leitora, digamos, mais versátil, porque acabei por sentir emoções com este livro. Nomeadamente temos aqui o luto, a perda, o reencontro. Temos aqui, como é que eu ia dizer? Temos aqui também o facto desta homenagem. Mas temos também, de certo modo, a parte dos segredos, de descobrir família e descobrir, de certo modo, o ser humano enquanto perde alguém e naquilo que se transforma. E, também, o que mais chegou a estas miúdas, não esqueço de dizer isto, quando estava a falar no pai e no acidente e tudo mais, é que, de certo modo, pode não ter sido bom marido, mas de certo modo foi um grande pai. Porque, tanto uma miúda como a outra, sabiam que o pai tinha, supostamente, um trabalho que o fazia viajar muito, mas, tanto uma como a outra, achava que o pai era o grande herói da vida delas. E, como eu disse, tenho aqui muitos, muitos momentos que me fez emocionar. É um livro que, a cada verso, fazia-me tirar o fogo, se, por um lado, por toda a situação que estava a acontecer, se, por outro lado, fazia-me repausar ou tremer cada um bocadinho as minhas emoções. E, como eu disse, eu não sou a leitora de poesia e este livro surpreendeu-me muito nessa parte. Tanto que surpreendeu-me que, eu acho que poderia ter aqui algumas coisas que poderiam ter sido mais aprofundadas e, que, na minha opinião, este livro poderia ter um segundo volume, uma espécie de ideologia, e aqui a autora aprofundasse mais os sentimentos e mais este reencontro que há depois destas miúdas e o que é que foi feito dos futuros delas. Por exemplo, eu não sei se existe, por acaso não fui pesquisar se existe uma continuação deste livro, mas eu acho que seria muito, muito interessante nós vermos o que é que acontece após aqui o fato. Claro que temos aqui um girinho, mas eu gostaria de ler mais e, por ansiar de ler mais desta autora e por ansiar de ler mais destas miúdas, que eu gostei imenso desta leitura e, obviamente, que já quero ler mais desta autora. Portanto, pessoal, esta foi uma leitura que saiu agora em Março deste ano e eu não contive a minha emoção em ler este livro de uma sola sentada e, obviamente, que recomendo muito, muito a sua leitura. É um jovem adulto, eu acho que não disse essa parte, ainda mais outra parte que eu não costumo ler, apesar de não ler poesia, também não leem muitos jovens adultos e eu estou-vos a dizer que recomendo e que gostei imenso, portanto, este livro tem potencial, pessoal. Mas eu, por agora, vou-me deixar ficar por aqui. Uma vez mais, agradeço à cultura por me ter cedido e por me ter dado a oportunidade de ler esta grande, grande leitura e eu, por agora, deixo-me ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado desta sugestão de leitura e nós vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam-me boas leituras. Tchau! Tchau!